Meu amigo, já vou logo é mandar um jump aqui, ó. Eita preula, meu irmão! Aí, ó, o carro vai voando, aí tem menos chance de... Cala a boca, Rop. Levei três! Levei dois! Levei dois! Levei dois! Levei dois! Já tô me sentindo um vencedor, rapaziada! Já tô me sentindo um vencedor! Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V Online pra estar jogando mais uma U.S. Galera, hoje é Carros vs RPG, beleza? Se vocês gostam dos vídeos de GTA V Online e querem mais vídeos aqui no canal, já vai deixando aquele seu like. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações, demorou? Carros vs RPG e nós já vamos começar no RPG, galera. Cês tão ligado, mano, que... Ai, ai, ai! E esse daqui é difícil, galera, porque os carros vêm descendo com tudo lá de cima, mano. E aí pega aqui a gente... Acaba com a gente, rapaziada. Olha isso, olha o tamanho dessa rampa, mano. E olha um monte de gente aqui, cara. Porém, como eu sou azarado, no meio desse monte de gente aqui, eu vou morrer primeiro. Fica olhando, fica vendo, vai vendo, rapaziada. Eu só não quero me matar, mano. Nossa senhora, o pessoal tá lagado. Gente do céu, tem carro demais descendo, rapaziada. Ai, ai, ai! Nossa, velho! É muito carro descendo. É muito carro descendo. Ai! Ah, não! A carcaça de um carro me matou, rapaziada! Qual a chance disso acontecer, mano? Ah, velho, pelo amor de Deus. Eu tô falando que eu tô azarado, rapaziada. Nossa, mano, a carcaça de um carro me matou. Olha o... Não creio, rapaziada, não creio. Olha o da visita aí, rapaziada. Olha aí, ó. Nem vi quem é no meu time, mano. Agora a gente só... Agora o que resta é torcer pelo nosso time, galera. Mas pelo amor de Deus, eu sou muito azarado, velho. Morrei pra carcaça de um carro e eu não acertei ninguém daquele monte de gente que desceu, galera. Mas tem muita gente, galera. Olha aí só os presuntos tirados. Olha o meu presunto tirado ali, ó. Atenção da visita, atenção da visita, cabeça de morango. Olha o povo descendo aí, olha o povo descendo aí, ó. Ai, 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 rapaziada. É muita gente, a tela tremendo o tempo todo, rapaziada. Eita, eita. Ó, o Mike é do time inimigo, galera. Lembrando, o canal do Mike vai estar aí na descrição, beleza, galera? Dá uma passadinha lá e se inscreve pra tá dando aquela fortalecida, demorou? Ai, ai, ai. Boa, time. Boa, boa, time. Ai, ai, ai. Esse cara aí tá lagado. Tava, porque agora ele foi pra vala. O talão tá aniquilando geral, mano. Cadê o talão? Olha ele aí, ó. O talão tá cabeça de tomate? Ô, louco, mano. Ele tá aniquilando geral, rapaziada. Boa, time. Boa, 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 boa. Ó, tem 10 da minha equipe vivos e 4 da equipe inimiga. Cuidado, talão. Não vai se matar aí não, meu guerreiro. Ó, agora tem só 3 da equipe deles, rapaziada. Mano, eu sou muito azarado, galera. Eu não, não, não. Chega de choro, chega de choro, chega de choro. Vamos esperar essa rodada acabar e torcer pra gente fazer algo que preste na próxima, galera. Cadê, mano? Tem ninguém descendo e os caras tão mexendo bala. Agora tão descendo. Pega eles, aniquila eles, aniquila eles. Pega, pega talão, pega talão. Eita, eita, eita. Nossa senhora! O talão matou o cara ainda, rapaziada. Ele matou o cara. Galera, o talão tá jogando demais, mano. Jogador mais caro do time. Tem que dar a faixa de capitão pra ele. Pelo amor de Deus, talão. Ó o cara na sua frente aí. Não vai se matar. Galera, galera, não brinca assim. Nossa, boa. Mandaram o cara pra vala lá embaixo, mano. Agora tem só um no time deles contra 9 do nosso time, rapaziada. Meio complicado, né, mano? Meio complicado pra ele. Vai, talão. Ó o guerreiro descendo aí. Pega ele, talão. Pega ele, talão. Pega ele, talão. Nossa, passou longe agora, rapaziada. Ih, mano. Até esse cara subir de novo. Vocês tinham que dar um jeito de aniquilar ele ali embaixo. Ah, e agora foi. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Nossa, ele bateu lá na ponta do tubo, galera. Deu sorte demais agora, tá? Deu muita sorte. Ó, morreu. Morreu de dentro do tubo. Boa, time. Parabéns, time. Parabéns, parabéns. Porque se dependesse de mim, misericórdia. A gente tava lascado. 1x0 pra nós, time. Primeira rodada aí. Meu time foi o vencedor, ok? O talão matou 2. A visita matou 2. E o Vitinho Play matou 2, ok? Agora vamos pra segunda rodada. Agora nós estamos de carro, beleza? E vamos ver o que a gente consegue fazer. Espero não tomar um balanço na cara e morrer rápido. Bora, galera. Bora, bora. Eu vou pegar logo esse carro pretão aqui, entendeu? Ele é o mais brabo, certo? Eu tenho que levar pelo menos um, galera. Pelo menos um. Tem quanto lá embaixo? 10 pessoas? Eu não sei quantos tem no time inimigo, galera. 10 ou 12. Caiu muita gente aqui, pelo que eu vi, galera. Mas eu tenho que levar pelo menos um, mano. Agora não tá aparecendo quantos tem no time inimigo, não. Bora, bora, bora. Olha a quantidade de carro, mano. Olha a quantidade de carro, rapaziada. Meu amigo, eu já vou logo mandar um jump aqui, ó. Eita preula, meu irmão. Aí, ó. O carro vai voando. Aí tem menos chance de... Cala a boca, Rop. Levei 10! Levei 2! Levei 2! Levei 2! Levei 2! Já tô me sentindo um vencedor, rapaziada. Já tô me sentindo um vencedor. Ai, 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 mano. Que jogada de mestre, meu amigo. Agora eu tenho que tomar cuidado aqui, galera. Agora a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Pra não tomar um balaço aqui subindo. Mano do céu! God demais, rapaziada. Deu pra levar 2 ali, mano, ó. Vou lançar a mesma estratégia aqui, beleza? Vou pegar uma Velocity, certo? E vou mandar o jump aqui do Birulei Biloco, certo? Aí já dá até o girinho pra frente, ó. Yippee! Só não pode capotar. Endireita esse carro aí. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Tem dois no meio. Tem dois no meio. Força, o cara abaixou! Mentira que o cara abaixou! Galera, o cara conseguiu rodar na hora, galera. Ai, ai, ai. O cara conseguiu rodar na hora, galera. Vocês viram como o carro girou em cima do carro dele, mano? Ele conseguiu girar na hora, velho. Conseguiu abaixar. Nossa! E agora eles estão na captura aqui pra tentar pegar. Aqui tem que tomar cuidado, galera, ó. Senão eles pegam a gente lá de baixo. Vou tentar pegar um carro mais rápido, galera. Vou trocar de carro, mano. Ver se eu pego um carro mais rápido aqui. E aí fica melhor. Se tivesse um 911 aqui, ia ser bonito, né? É bonito. Vou pegar esse carro aqui, mano. Esse carro aqui é rapidinho. Nossa, o Mike tá aniquilando geral lá, galera. Não, esse aqui, ó. O Mike tá aniquilando geral lá, rapaziada. A gente tem que ir logo, mano. Pra ele aniquilar a gente também? Não, pra gente tentar ajudar o nosso time. Bora. Iubi! Tem que sair pulando, galera. Se sair... Ai, ai, ai. Só tem eu agora. Os carros todos já estão lá embaixo. Acertei alguém! Eu acertei alguém! Descapota, cara. Descapota, mano. Ai, ai. Vou morrer, vou morrer. Eu acertei, mas o cara não morreu, galera. Ah, mano. Ai, ai. Sai desse lado. Vai pro outro lado. Eu ac... Ai! Nossa Senhora! Eu acertei um ali, galera. Só que ele não morreu, mano. Tá caindo muita gente, galera. Aí algum time vai ficar em desvantagem. A rodada tá demorando a acabar, rapaziada. Eu tô sozinho aqui, mano. Eu não vou descer agora. Eu quero descer com mais gente. Vambora, gente. Ai, 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 mano. O pessoal, eles tão conseguindo matar a gente, rapaziada. Tão conseguindo matar o pessoal do meu time, mano. A gente tem que conseguir levar pelo menos um lá agora. Ai, ai, ai. Eu fazendo gracinha aqui. Nossa! Nossa! Como que eu não morri? Esse tiro explodiu em mim, mano. Galera! Mano, eu já acertei esse carro aqui duas vezes, mano. Galera! O tiro explodiu no meu carro. Vocês viram aquilo? Mano! Nossa! Ai, ai, morri. Ai, ai, ai. Deixa eu vir bem pro lado de cá aqui, ó. Mano, o carro... O tiro pegou no meu carro no alto, velho. Como que eu não morri, velho? 4 contra 4, galera. Agora tá ficando tenso, mano. Deixa eu trocar de carro, velho. Não tem nem carro mais, mano. Eu preciso trocar de carro, galera. Nossa, rapaziada. Ai, deu ruim, galera. Deu ruim, deu ruim agora, mano. A gente tava, tipo, muito na vantagem. E já perdemos toda essa vantagem que a gente tinha. Bora, 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 Manoel. A gente tem que descer junto, galera. Sozinho não dá, não, mano. Vem, Manoel. Vem, Manoel. Vem, vem. Vem. Bora. Onde tá os caras, galera? Tem dois que tá ficando no meio, mano. Olha isso, velho. Tá difícil pegar esses caras, rapaziada. Tá difícil pegar esses caras, mano. Quanto menos gente, mais difícil é, rapaziada. Ufa! Meu amigo. Esses caras tão querem pegar a gente aqui no tubo. Deixa eu vir bem pra esse lado aqui, ó. Ai, 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 ai. Meu amigo. Se pegam ali, já era. Galera, essa rodada tá... Boa! Um do meu time matou um deles. Bora, bora, Rafael. Bora, Rafael. Ai, 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 rapaziada. Tá 3... 4x3, galera. 4x3. Eles tão tudo lá de cá. Vou levar um. Nossa, quase que o Mike me leva, rapaziada. Quase que o Mike me leva. Eu vou nesse papo aí de vou levar um. E quase que quem me leva é o Mike. Tomar cuidado aqui, galera. Tomar cuidado aqui, ó. Ó, um deles cometeu suicídio, galera. Beleza. 4x2, rapaziada. 4x2. 4x2. Vambora, time. E eu confio. E eu confio. Meu Deus, que dificuldade, rapaziada. Nossa, o Mike... Nossa! O Mike matou um do meu time e se matou, galera. Beleza. Agora tem só um do time deles, rapaziada. Porém, um cara tá armado com RPG e tem 3 carros pra tentar aniquilar esse cara aí, né, mano? O negócio é esse cara conseguir matar nós três. Quem é que tá vivo lá? JPM, mano. Eu não sei quem é esse, mano. Bora, time. Agora é a hora. Calma aí, calma aí, Manoel. Calma, Manoel. Calma, Manoel. Calma, Manoel. Bora, bora, bora. É agora, time. Os três espiãs demais tão descendo agora. Cadê o homem? O homem tá vindo pra cá, ó. Olha lá, o homem tá na ponta. Agora ele vai. Agora ele vai. Agora ele vai. Boa, Rafael. Nossa, que rodada difícil, galera. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. GG demais, time. GG demais. Rafael levou dois. Eu levei dois. Kevin levou um. O Bruno levou um. Davizeta levou um, rapaziada. God demais, rapaziada. God demais, God demais, God demais, mano. Olha o outro time, o resto do time dos caras aqui, ó. Senão vocês acham que tá faltando gente que tá, tipo, incompleto. Mas caiu algumas pessoas sim, mas acho que voltou agora. Boa, rapaziada. Foi muito difícil essa, mano. Foi muito difícil, ok? Mas vamos tentar partir pra cima agora e ganhar na RPG também. Eu falar isso é até uma piada, né? Mas eu vou tentar, rapaziada. Vamos lá, galera. Torcer pra eu não me matar. Pra ninguém me matar, ok? O negócio é que, tipo... Nesse início aqui é muita gente, galera. É muita gente descendo de todos os lados. Entendeu? E fica complicado. Eu tô achando que vou ficar na pontinha aqui, galera, ó. Pra ter rir, pra ter rir, pra ter rir. Vou pegar todas as RPG. Cadê RPG? Vou ficar com a lanterna na mão. Olha o da visita, o da visita de lanterna na mão. Ai, 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 rapaziada. Eu não sei se ficar aqui é aconselhado, galera. Olha os carros descendo aí já, ó. Olha os carros descendo aí já, ó. Vou mandar bala, vou mandar bala. Vou mandar bala, vou mandar bala. Teve um que já... Meu Deus do céu, que medo. Que medo, que medo. Eu só rolei pro lado. Eu só rolei pro lado. Só rolei pro lado. Morreu muita gente do time deles. Morreu muita gente do time deles, rapaziada. Mas aqui agora eu só rolei pro lado. Morreu. Fumo, Pituba. Ai, ai, ai. Nossa, rapaziada, ficar esperto aqui. Tomar cuidado pra mim não dar um tiro nenhum dos meus amigos aqui e eu me matar, né, mano. Senão fica complicado. Ó, só falta essa carcaça aqui e me matar, hein, rapaziada. Calma, galera. Não fica tirando a gente mesmo, não. É uma chuva de carro. Tão descendo, tão descendo, galera. Tão descendo, tão descendo, tão descendo. Matei um. Destruiu o Sargento Magno. Boa. Destruiu o Sargento Magno, galera. Beleza, 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 beleza. Na cagada. Toma. Pra que que eu tô rolando, mano? Beleza, beleza, galera. Um eu consegui mandar pra vala, mano. Tem um descendo ali já, ok. O primeiro pessoal dá pra gente ter uma visão melhor. Morre, morre. Moça, o que que esse cara fez? Esse cara lagou aqui demais, mano. Esse cara... Tem só três do time deles vivo? Se for só três, é GG, rapaziada. Se for só três do time deles vivo, é GG. Ai, vai morrer. Matei. Boa, time. Boa. Uma carcaça descendo aqui. Beleza, beleza. Bora, meu time. Bora, meu time. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver, meu time. Ai, ai, ai. Que delícia. Vamos, bora, rapaziada. Vamos focar aqui agora. Vamos comemorar ainda não. Porque vocês viram, né? Aquela hora os caras estavam em menor número. E conseguiram quase ganhar da gente, rapaziada. Não ganharam porque muitos do time deles se mataram. Mas, beleza. Toma, 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 toma. Nossa, boa, Rafael. O Rafael mandou um pavala, galera. Só tem um, galera. Só tem um. Só tem um do time deles, galera. Só tem um. Boa, Davizeta. Olha aí, Davizeta. Cheguei. Vamos tirar uma selfie aqui, Davizeta. Cheguei, Davizeta. Boa demais, time. Boa demais. Só tem um do time deles agora. E esse um tá vindo bravo, galera. Davizeta. Sai de pé de mim, Davizeta. Toma. Vamos pegar ele, time. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos fazer chover bomba pro lado dele agora. Olha lá, olha lá. O homem vai tentar dar a volta. Eu tô com medo de alguém entrar na minha frente aqui, galera. E eu acabar me matando, mano. Eu sou mestre em fazer isso. Bora, time. Bora. Perdoa não, time. Quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus, time. Nossa, como não morreu, mano? Como não morreu, rapaziada? Como não morreu, velho? Esse pessoal tá trolando. Sai fora da Vizeta. Da Vizeta tá trolando. Cadê o cara? Cadê o cara? Ganhamos. Boa, time. Ganha. Nossa, que susto. Ficou tudo em silêncio, rapaziada. Achei que o jogo tinha crash. Beleza, rapaziada. Matei dois. Rafael matou dois. Talão matou dois. A Vizeta matou dois. E o Ederson matou um. E o Valverde também matou um, galera. Jogamos demais nessa daqui. Agora é a hora da gente fazer bonito de novo no carro, ok? E acabar com esse trem de uma vez por todas. Demorou? Tomara que dê certo, galera. Bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Agora a gente sai de carro de novo, galera. Eu vou pegar esse carrinho aqui. Vocês viram que na hora que eu peguei ele, tipo, na primeira rodada, Deu bom, entendeu? A gente já chegou mandando dois para a Vala. Vamos pegar ele aqui de novo. O negócio é que a gente tem que aproveitar esse início, galera. O máximo possível. Levar o máximo de gente possível. Eu falei ali para a galera parar de trollar, rapaziada. Para não ficar, tipo, se aproximando muito na hora da RPG, mano. Bora. Aí, aí, aí. Não quero morrer aqui rápido, mano. Aí, aí. Para de... Ai, fiz gracinha. Fiz gracinha. Fiz gracinha. Fiz gracinha. Não levei ninguém, galera. Mas eu não posso reclamar, não. Só tenho que agradecer por estar vivo. Porque eu fiz gracinha, mano. Eu capotei meu carro ali. Ai, ai, ai. Ai, vou morrer. Não me joga para cá, não. Ai. Fiz gracinha, galera. Fiz gracinha, mano. Fui tentar dar dois girinhos ali, entendeu? E quase fui para a Vala. Se meu carro desse capotado, eu ia para a Vala, galera. O time dele já matou gente do nosso time. E eu acabei de ocultar no radar, galera. Vou ficar oculto no radar, ok? E aí, mano. Vamos ver, né? Se eles ficam olhando o minimap. Mas eles não vão olhar o minimap. Eles vão olhar o carro, mano. O carro azulão desse daqui descer. Não é possível que eles não vão ver. Bora, talão. Talão de luz. Nossa, o Mike matou da visita. Ai, 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 galera. Olha isso, galera. Parecendo um campo minado, mano. Galera, como assim, mano? Levanta. Não, 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 não. Ui. Meu amigo, galera. O meu carro passa por cima do carro, por cima da rapaziada, galera. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu aquela hora. Meu carro tá passando por cima do carro do pessoal. E não tá acertando ninguém, velho. Deixa eu ver se tem um carro novo aqui. Bom, deixa eu pegar. Vou pegar esse carro aqui, galera, ó. O T20 é muito rápido, mano. E aí, ele acaba passando por cima dos carros. Pega esse vermelhão aqui. vermelho tem cor de sangue. E sangue é o dos caras que vai ficar esticado lá no chão agora. Vambora, time. Vambora. 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 Os homens estão só descendo, galera. Bora, Valverde. Bora, Valverde. Bora, Valverde. Ai, 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 mano. Não sei onde estão os caras. Nossa! Peguei o Mike. Peguei o Mike. Não, se o Mike não tiver caído, é sacanagem. O Mike não caiu? Ah, não, rapaziada. Vocês viram como que o meu carro vai banho cheio nele, rapaziada? Como que ele não caiu, galera? Ah, não. Ai, é sacanagem, galera. E eles aniquilaram o nosso time agora nessa descida. Simplesmente aniquilaram o nosso time. Tem só três pessoas do nosso time vivo, galera. Como que não caiu, rapaziada? Sacané, 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 galera. Sacané. Bora, Rafael. Bora, Rafael. Bora, Rafael. Nossa senhora. Os caras não... Nossa. Impossible, galera. Impossible, impossible. É muito tiro, galera. É muito tiro, mano. Só o Rafael agora. Só o nosso querido guerreiro aqui, ó. Rafael. Joga muito. Mas agora não tem muito o que ele fazer, não, galera. São oito, galera. Oito pessoas mandando bala todo o tempo pra cima dele, mano. Não tinha o que fazer, galera. Não tinha o que fazer, mano. Jogou muito ainda. Conseguiu resistir bastante. Beleza? Agora... Eu acho que tá 2x2, né, rapaziada? Não sei se é quatro rodadas. Eu acho que são quatro rodadas. Ok? Mas tá 2x2. E vamos ter que dar um jeito de ganhar no RPG agora, rapaziada. Bora, galera. Bora, bora, bora. Nossa, agora é a bagunça de novo de RPG, rapaziada. A tela treme muito, galera. Treme muito, mano. Mas vambora, vambora. Vamos tentar, galera. A gente tem que tentar ganhar aqui, galera. Porque se a gente perder aqui... Tipo, perder pros carros... Depois a gente não vai conseguir ganhar dos carros. Tipo, carros. Entendeu? Me querendo ou não, de carro é um pouquinho... É, tipo... É mais fácil de ver as pessoas. Mas é mais difícil de acertar. Deixa eu já mandar uma bala lá pra cima. Mandar a bala lá pra cima, galera. Mandar a bala lá pra cima. Já vou mandar a bala lá pra cima, galera. Ó, tem gente fora do radar, galera. Tem gente fora do radar. Tem gente fora do radar, galera. Ah, mano. Que isso, velho. Eu apertei pra baixar, velho. Por que que o meu personagem não rolou, galera? Não, mano. É assim que eu quero ajudar meu time? Olha aí como é que eu tô ajudando meu time. Tô morto, já. Acabou de começar. Na primeira descida que os caras deu ali. Eu já morri. E eu ainda... Antes de eu morrer, eu ainda matei alguém, galera. Matei o Souza JBR ali, ó. Uma vida, uma alma por outra alma. É, ó. Teve nem como, galera. Olha o talão aí. Vai, talão. Brilha muito, talão. Brilha muito. Tem quantos do time dele vivo só? Não, tem muita gente do time dele fora do radar, galera. Não é que eles estão mortos. Eles estão fora do radar. Vamos torcer aqui pra rapaziada do nosso time. Eu ainda consegui levar um, galera. Eu ainda consegui levar um ainda. Tipo, morrendo. Vai, talão. Eu confio. Eu confio no meu time, galera. Ó, até o Stanley tá fora do radar. Eu confio no meu time. Olha isso, mano. Olha a chuva de carro. Olha a chuva de carro, galera. Olha a chuva de carro. Boa, 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 talão. Mandou o Mike pra vala. Mandaram o 3, 2, 1, Zil ali também pra vala. Boa, time. Boa, boa, guerreiros. Boa. O cara tá ficando fora do radar e mandaram eles pra vala, rapaziada. Ok. Quatro do time deles vivo? Não, tem gente fora do radar, rapaziada. Tem gente fora do radar. Acho que tem mais do time deles vivo, galera. Ah, mano, o cara do meu time se morreu. Se morreu, rapaziada. Eu confio, time. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Tamo assistindo o Fabrício agora, galera. O Fabrício também joga muito, ok? A rapaziada tá descendo do time inimigo. Vamos. Eu confio. Eu confio. Toma, toma, toma. Nossa. Como esse cara? Nossa, boa, Fabrício. Era isso que era pra mim ter feito naquela hora, mas eu apertei o espaço e meu personagem não rolou. Aí o maluco foi lá e me acertou, infelizmente. Desceu só um time. Tem três deles lá em cima. Estão esperando pra descer junto, galera. Fica aqui lá um míssil vindo. Eu confio, time. Eu confio. Eu confio. Manda bala lá pra cima. Manda bala lá pra cima. Manda bala. Aí no cantinho azul, hein, Fabrício? Pega, pega, pega. Ai, 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 rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Aí tá descendo mais um já. Nossa, boa, Marcelo. Marcelão mandou o Cronos pra valo. O Cronos me matou naquela hora, rapaziada. Boa, Marcelão. Boa, boa, boa. Ok, rapaziada. Tem três do time deles vivos, galera. Contra seis do nosso time, ok? A gente tem chance. Porém, não pode vacilar. E lá vem os homens de novo, rapaziada. E lá vem os alemães. Pra queimar. Aí, ó, aí, ó. Ah, mano. Aquele cara ali que me matou. Matou o Manuel Padoca, galera. Ai, ai, ai. Aquele Odilon lá, ó. Que me matou e matou mais um. Boa, Marcelão. Marcelão mandou o Pituba pra vala, mano. Deixa eu assistir o Marcelão também aqui, galera. Marcelão. Tá fazendo várias vítimas aqui, ó. Cuidado, Marcelão. Beleza, velho. Nossa, mano. Quem dera se pegasse ali. Ai, vai pegar. Pega esse Odilon. Pega esse Odilon. Ele vacilou. Pega ele. Pega ele. Ele moscou ali agora. Nossa, ele conseguiu sair da cagada, rapaziada. Boa, Marcelão. Aguarda ele descer. E lá vem os homens de novo, time. Agora a gente tá vendo o Marcelão, ó. Nossa, vocês podiam mandar eles pra vala agora. Ai, cuidado, Marcelão. Boa, Marcelão. Boa, boa, boa. Ai, ai, ai. Ninguém foi, galera. Nem do nosso time. Nem do time deles. Olha ali, mano. Aquele cara ali tá de ré. Nossa, time. Vocês já se tiraram pra cima, velho. Pega esses caras. Não deixa eles subir, não. Pega esses caras. Ah, linda. Olha o nome do cara. Pega esse daí, ó. Pega esse daí, ó. Pega o Odilon. Pega o Odilon. Toma, Odilon. Ai, ai, ai. Bora, meu time. Bora, meu time. Bora, meu time. Bora, meu time. Olha o amarelinho aí. Vindo reto. Marcelão, cuidado. Nossa, mano. Nossa. Boa, Marcelão. Marcelão vingou minha morte. Foi esse cara que me matou. Esse Odilon. Marcelão tá jogando o fino do fino também, rapaziada. Agora só um, galera. Só um. Só aquele mano lá, ó. Só aquele mano lá, galera. Só toma cuidado. Vocês estão muito perto um do outro. Estão muito perto um do outro, rapaziada. Ah, linda. Cuidado, cuidado. Cuidado, rapaziada. Vocês estão muito perto um do outro. Meu Deus do céu, velho. A galera tá muito perto. Ó, o cara desceu, rapaziada. O cara desceu, mano. Ah lá. O Rafael cometeu suicídio, rapaziada. Fica muito próximo um do outro. Dá nisso aí, galera. O cara vai estar se entregando pra morte? O cara se entregou pra morte. Ah, linda. Já desistiu, rapaziada. Papo. Acabou, rapaziada. Meu time jogou demais, ok? Jogou demais, galera. Jogo vencedor. Eu matei algumas pessoas nas outras rodadas, mas a verdade é que eu fui carregado, galera. Essa é a verdade, beleza? Eu ainda consegui matar uma pessoa nessa aqui antes de morrer, mas fui carregada. Olha aí meu time aí, ó. Meu time é avassalador, rapaziada. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu matei, foi duas pessoas. Não foi uma, não. Matei duas. Olha aí. Agora, como? Eu não faço ideia. Fui carregado nada, rapaziada. Olha aí, ó. Liderei aí, ó. Fiquei em primeiro com seis vítimas, mano. Olha aí, ó. Eu e o Rafael Fabrício, ó. Very good, very nice. Mas ok, rapaziada. Se inscreve aí se você ainda não foi inscrito. E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, vocês receberiam as notificações. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.